Coringa Esse é o meu garoto Inaugurando uma mansão Agora ele tá numa mansão É isso aí rapaziada, vamos que vamos Segue com o vídeo Salve rapaziada, olha O arejador grande aí que eu comprei Pra minha máquina Coringa Cheguei agorinha mesmo Agora em casa Olha só, veio com esse coxo aqui Esse coxo grande E veio com esses Três puleiros aqui De madeira normal Não tem detalhe É uma madeira mais Bruta, tá entendendo? O arejador, mas é um arejador bom Pra o passarinho se exercitar E é as minhas condições de momento Então tem que, a gente tem que comprar aquilo que pode comprar Não que, o que não tem condição de comprar Então é uma madeira bruta Não é Mas é um arejador bom Vou dar uma higienizada nele agora E passar Coringa pra ele Beleza? Vamos que vamos rapaziada Show de bola Salve rapaziada Vou estar mostrando pra vocês Os vídeos de quem ganhou a ração E quem ganhou a gaiola E quem ganhou a gaiola Se Deus quiser Rapaziada Mas é um arejador grande Um arejador que o passarinho voa muito Pra se exercitar Pra não engordar Principalmente o passarinho que participa de competição Como torneio O passarinho tem que se exercitar Tem que tomar muito banho de sol Tem que dar um ritmo bom ao passarinho Pra quando ele chegar no torneio Representar A máquina tá aqui com a origa cantando Como vocês estão ouvindo aí E eu vou estar mostrando pra vocês Colocando ele aqui Vou agora dar um grau direitinho Vou estar mandando fazer depois Uns puleiros de cortiça Uns puleiros bonitos Beleza? Porque esse daqui é de madeira normal Madeira bruta Vou estar fazendo de cortiça depois Beleza? Vamos que vamos rapaziada Segue com o vídeo aí Deixa esse like no vídeo Que não é inscrito Já vai fazer parte da família Beleza? E vamos que vamos Se inscreva no canal Compartilha com os amigos rapaziada Compartilha É vídeo todo dia Olha Tem vídeo da Feira do Cordeiro Que tem variedade de gaiola Você vai gostar dos vídeos lá Da Feira do Cordeiro Tem vídeo de manejo Beleza? Com o Papa Capim Então tem de tudo rapaziada Aqui no canal Feira do Papa Capim Campeada Vídeo de manejo Vídeo de torneio Nas campeadas show Que eu vou aí Nas campeadas show de bola Que eu sempre estou indo E as badernas aqui com os amigos Rapaziada É bom você estar colocando As comidas Tudo de um lado do arejador E do outro lado A água Porque vai estar forçando Ele está voando Isso é bom Que ele vai ficar Se exercitando Eu coloquei Só dois puleiros Coloquei um aqui E coloquei O outro aqui Veja que está Um pouco distante Um do outro Isso é bom Para o passarinho Estar voando Se exercitando Gostei muito Desse arejadorzão Aqui Muito, muito bom Para ele estar se exercitando Quando eu quiser passear É só colocar ele Na baianinha Na baianinha dele De torneio E esse arejador aqui Rapaziada Eu posso estar usando Para todos os meus pássaros Eu deixo Três, quatro, cinco dias O coringa O coleiro coringa E depois Higienizo direitinho Posso estar colocando Outro pássaro Para passar mais uns Quatro, cinco dias Aí rapaziada A máquina coringa Agora eu já estou usando De um metro Show de bola rapaziada Gostei muito Do arejador O arejador muito bom Eu vou estar utilizando Para todos os meus pássaros Todos os meus papacapinhos Deixo uns dias Um Depois eu tiro o outro Antes de colocar Eu higienizo direitinho Beleza Antes de estar colocando Tirando um E colocando o outro Sempre estar limpando A gala direitinho Isso eu sempre faço Tato o bem Cuide o bem dos meus pássaros Porque se Deus quiser Os torneios vão chegar aí E a gente tem que estar Com o passarinho De forma Daquele jeitinho Para chegar lá E cantar muito Se Deus quiser Beleza Coloquei aqui Uma areia Olha a areia mineral Aí Também coloquei O mileto Calsificado Tem ali Canto forte Com Fertivinho Aqui o minhãozinho O famoso marmelo Tem milho verde Tem pepino É isso aí rapaziada Tem que tratar bem Que o passarinho Chega onde a gente quer Agora tem que cuidar bem Tem que tratar bem Que é para o passarinho Sempre estar Daquele jeito Olha a máquina aí Coringa Coloquei lá Agora Rapaziada Aí já deu o trato Na gaiola direitinho Coloquei a banheira Para ele tomar banho É isso aí rapaziada Quem não é inscrito Do canal Já se inscreve Vem fazer parte da família Deixa esse like No vídeo Que é muito importante Beleza E vamos que vamos Aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Aí Do areia dozão Vou estar utilizando Para colocar todos Os meus passarinhos Olha a máquina aí Coringa Coringão Olha só Que voo Que o passarinho Dá muito bonito É isso aí Acabei de colocar ele aqui A máquina Coringa É bom Para o passarinho Estar se exercitando Voando Show de bola Gostei demais do arejador O arejador Da madeira simples Custou 60 reais O arejador de um metro Ele tem a Paleta de fibra Branca É isso aí Gostei muito do arejador Coloquei Variedade de comida E colocar sempre de um lado Tá ligado rapaziada Quando você for colocar No arejador o passarinho Coloca a comida de um lado E a água do outro Isso daí vai estar forçando O passarinho A estar se exercitando E voando Beleza Quanto mais ele voar Melhor Ele está se exercitando Isso vai evitar De ele engordar Também muito banho de sol Que é importante Para o passarinho Já coloquei a banheirinha Para ele tomar banho aqui Coloquei umas gotinhas De vinagre de maçã Que é muito bom Vinagre de maçã Olha ele lá O garoto Coringa Que vouzão garoto É isso aí Vamos que vamos rapaziada Que é Pedro do Papacapim Tamo junto sempre Aí rapaziada Show de bola Show de bola Ficou o voadorzão Acabou de tomar um banho Ele Na banheirinha Aí é Coringa Meu garotão Gosto demais rapaziada Quando eu vejo meus passarinhos Bem Bem alimentado Bem cuidado Fico feliz demais Tratar bem O resultado vem Pode ter certeza Só que voo lindo Tá felizão Voando de um lado Para o outro Acabou de tomar um banho Show de bola Depois do banho Depois do banho Agora se coçando Se limpando É isso aí Garoto Coringa Tá felizão No arejadorzão É isso aí Voador de um metro Facilita muito Para o parceirinho Fazer exercício Show de bola Isso aí Meu garoto Coringa